Várias skins parecem estar bem bugadas ainda no CS2 e provavelmente na quarta-feira teremos o lançamento oficial do jogo. Eu espero que algumas mudanças sejam feitas. É claro, as skins não são a prioridade, mas me parece que o CS2 não tá pronto, pelo menos essa versão de testes que a gente tá jogando. Uma das coisas que mais me irritou durante a beta do CS2 foram as minhas luvas. Que se a gente compara como elas eram no CSGO versus como elas estão no CS2, me parece que no 2 tá, tipo assim, mais cinza, bem mais claro, não sei, com menos contraste. Eu não tô gostando muito das minhas luvas e de algumas outras skins que sofreram ainda mais. Como, por exemplo, as Alps Azimov com Float Alto, né, que eram as Black Mauve no CSGO. Agora a gente pode chamar, talvez, de Grey Mauve. Tipo assim, tá muito estranho comparando o CSGO versus o CS2, o scope da AWP Black Mauve, tá? Ele tá com um contraste muito baixo, tá? Muito mais cinza do que preto. E essa Alp, ela era famosa exatamente por ter um scope preto, né? Que dava um contraste muito insano. O mesmo que tá acontecendo aqui, por exemplo, pra Alp Desert Hydro com o Float no máximo, que no CS2 tá bem mais cinza do que preto. E no CSGO, na minha opinião, gerava um contraste muito legal, era uma skin muito bacana. Conserta, Val, por favor. Agora, tem uma skin aqui, meu amigo, um craft em particular, que é essa Glockzinha. No CSGO fazia muito sentido, porque o adesivo ficava exatamente na frente do rosto, né, da face ali, do animal. Inclusive, tem gente que perdeu muita grana nesse bug. Tomara que seja consertado, mas, tipo assim, é muito triste se a gente compara como que era no CSGO versus como que tá no CS2, mano. O craft foi literalmente destruído. Ninguém gostaria de comprar isso, pelo menos não do jeito que tá, velho. E assim, eu sei que vai ter gente reclamando, falando, ah, mas não é pra ser igual. Rapaz, eu concordo que não é pra ser igual o CSGO, mas tem algumas coisas que estão muito erradas no CS2. E aí E aí E aí E aí E aí E essa Glock não é o único caso, é que realmente muitas, muitas pessoas fizeram crafts aplicando stickers nessa posição da Glock que ficaria na frente do rosto do animal para dar uma diferenciada, né? Lembra também aquela AK Jaguar com papel holográfico, né? Na frente ali do rosto do animal, esse daqui ainda bem, não está bugado, mas tem outras skins que os stickers ainda estão bem errados, que é o caso, por exemplo, das Desert Eagles. Mano, se eu virar aqui, se eu trouxer para baixo, vocês vão perceber, olha como que a cabeça do Allen está completamente cortada, porque o adesivo está ajustado no tamanho errado, o adesivo está muito maior do que deveria ser. Essa skin e outras skins de Desert Eagle no CSGO encaixavam muito bem os stickers, o tamanho estava muito mais proporcional e desde o primeiro dia da beta está assim e a Valve não mexe, cara. Tem skins de Eagle que realmente está ridículo, mano, olha isso, o iBipower holográfico aqui sumiu, velho, sumiu, cara. Que maluquice, eu não sei se a Valve ainda não prestou atenção no posicionamento de stickers para todas as armas ou se eles simplesmente esqueceram. Mas assim, essa Desert Eagle aqui e a outra que eu mostrei com 4 dignitas são apenas exemplos, tem muitas, muitas, muitas skins com adesivos que estão ainda bugadas. Por exemplo, uma das grandes decepções minhas foi que a Valve literalmente estragou essa meia B1 Fire Ice única no mundo, aqui uma skin que eu talvez tinha pretensão de comprar em algum momento, pelo menos já tinha conversado com o dono dessa skin, que é um colecionador chinês, e essa skin no CSGO, apesar de ter uma raspadinha no Titan, é quase que imperceptível. No CS2, mano, o Titan holográfico ali está muito feio, cara. Beleza, eu acho que isso não é um grande problema, mas se eu fosse o dono dessa skin, cara, eu ia estar muito preocupado com essas marcas brancas aqui. E vai ter gente falando, pô, mas o CS2 é para ser outro jogo, certo, beleza, não precisa ser tudo igual, mas as skins foram portadas do CSGO para o CS2, né, e a gente esperava que ficasse o mais semelhante possível, pelo menos essa é a minha ideia por trás disso, o preço das skins não ser afetado, né. Tem outra skin que eu vi um bug um tempo atrás e nunca consegui entender o que está acontecendo, que é a Acid Fade. Apesar do scope dela estar maravilhoso no CS2, né, esse scope aí verde-limão, cara, quase que um Emerald, existem algumas manchas aqui no meio da Scout que me parece muito ser um bug da textura da skin, tá. Não são todas que tem esse bug, alguns patterns, na realidade, estão intactos, estão perfeitos e outros ainda estão com aquela mancha estranha. A Valve tem que consertar algumas coisinhas aí, meu. Essa aqui é uma skin também, na real, qualquer skin em Amber Fade, que ainda me parece estar bugada. A gente consegue perceber aqui que o degradê foi feito de uma maneira bem grotesca, ela está, assim, mais bonita do que a sua versão no CSGO, mas, ao mesmo tempo, parece que faltou uma finalização ali pra skin realmente ficar redondinha, né, se a gente compara no CSGO. Bem diferente, assim, bem diferente mesmo. Espero que até quarta-feira, mano, a Valve já tenha aí preparado um update pra resolver esses probleminhas com as skins. Agora, o que tem gerado muita discussão ultimamente são as facas do CS, principalmente nas finalizações Doppler, Game of Doppler e Marble Fate. Hoje eu vou falar das Marbles também, que eu quase nunca comento. Bom, o que aconteceu com algumas facas Doppler, como, por exemplo, a Emerald, a Safira e a Ruby, é que houve uma alteração. Por exemplo, a Emerald, ela tá com umas manchas escuras muito mais visíveis no CS2, depois da recente atualização que eles mexeram aí nas skins anodizadas. A Safira tá puxando uma coloração um pouco estranha, quase que um verde, um azul mais claro, enquanto que no CSGO era uma faca que puxava um pouco mais o tom do roxo. Na minha opinião, era uma coloração mais bela. E assim, pra mim a Ruby continua linda, tá? Eu gosto da faca Ruby, só que ela tá um pouco mais alaranjada agora no CS2, o que talvez seja um errinho da Valve, cara. Não dá pra negar que realmente ela tá um pouco mais alaranjada, ela não tá mais aquela cor vermelha Ruby, que sempre foi no CSGO. E o James Gregory achou aqui um meio termo, ele mostrou uma comparação, o CSGO na esquerda, o CS2 na beta, do jeito que tá. E na direita, como seria a versão dele, né? Tipo assim, ajustada, e já já vou ver as fases de 1 a 4, tanto da Doppler quanto da Gamma Doppler, que pra mim é onde tá mais estranho. Mas eu percebo que, cara, pelo menos essa parte do meio aí, né? Do jeito que tá no CS2 agora em game, ela tá bem mais clara, porém as manchas, elas tão bem mais perceptíveis. E aí a solução que ele dá, que seria a faca na direita, pra mim ficaria muito mais bonita. E assim que tava mais ou menos no começo da beta, tá? A gente tem aqui como seria a Safira, tá? Na esquerda, ela no CSGO. Percebam que a gravação do meio, ela tá um azul, cara, um azul que não tá parecendo como que era no CSGO. E na direita seria a solução dele, como que deveria ser no CS2, né? Realmente puxando mais o roxo. Cara, pra mim, na direita, tá perfeito. A Ruby, eu acho que assim, é levemente laranja, a gente pode ver aí no meio que é o jeito que tá na beta do CS2. Mas comparando na esquerda, cara, se pausar aqui, mano, não sei, velho, não sei, não tá ruim. Não tá tão ruim a Ruby igual a Safira e a Emerald. Mas realmente, a solução, que é o jeito que ele colocou na direita ali, mexendo nos arquivos do CS2 e tal, eu acho que fica mais parecida com a Ruby do CSGO, obviamente, e mais bela até do que a faca no CSGO. Agora, uma faca que mudou muito foi a Black Pearl. Eu não falei muito sobre ela, é uma faca que não é tão comum, né? É uma faca bem rara, as pessoas geralmente não gostam tanto, mas eu acho que no CS2 ela tá sensacional. Na moral, olha isso, essa faca no CS2, mano. Deu uma melhorada, assim, brutal, só que tá bem diferente do que era no CSGO, tá? O CSGO tá na esquerda, no meio tá a versão beta e na direita seria a versão dele, que seria um pouco mais escurecida e talvez mais semelhante ao CSGO, realmente. Eu concordo que a versão dele tá melhor, velho, mas a do meio tá muito linda. Antes de eu ir pras Doppler e Gamma Doppler de Phase 1 a Phase 4, eu vou mostrar, olhando a Marble Phase, o que eu acho que a Valve meio que errou, digamos assim. Porque se a gente compara agora a Marble Fade do CSGO versus a Marble Fade do CS2, parece que ela tá bem mais clara e, assim, as cores um pouco mais opacas, tá ligado? No CSGO ela tinha uma saturação maior, um contraste um pouco mais top, mano. Um pouco realmente menos brilhante, digamos assim. No geral aqui parece brilhante demais, até parece que perdeu um pouco da saturação e da cor as facas Marble Fade. E ele mostra em game e é muito nítido que na versão atual do CS2 na beta as cores estão opacas. Perdeu um pouco daquela saturação e daquele contraste. A Marble Fade deveria ter, tá ligado? Ó, não sei, não tá muito legal, velho. E aí essa seria a versão dele no CS2. Aí sim eu acho que dá um pop na tela, perde aquela opacidade nada a ver que eles colocaram aí no CS2, né, na beta. E a saturação das cores volta novamente, mano. Aqui tá linda a faca Marble Fade, velho. E ó, vamos rapidamente fazer a comparação aqui da Doppler Fade 1, a do meio, cara, é do jeito que ela tá agora. Tá muito massa, não vou negar, tá massa, tá? Mas se a gente pausa aqui, ó, na esquerda era como era no CSGO, ela era mais escura realmente. A versão atual do CS2 que tá no meio tá muito clara e tá bonita, não vou negar, mas tá puxando umas cores assim, cara, meio surreais. E aí a versão da direita seria corrigida no CS2, fica mais bonito do que no CSGO e chega um pouco mais próximo do que ela realmente deveria ser. A Phase 2 pra mim é onde mais mexeu, cara, ela tá parecendo um pouco mais uma faca gema, né, uma Doppler Gem. Mano, olha isso, é nítido. Ó, na esquerda de tela no CSGO, a Phase 2 era meio triste, meio morta. No momento aqui, cara, essa imagem do meio, velho, pra mim tá muito errado isso. Ela valorizou muito durante os últimos dias aí, a Doppler Phase 2, tá? E aí na direita seria a versão consertada que ele fez. Claro que o panel ali influencia e tal, mas faz um pouco mais de sentido essa versão consertada dele no CS2 e eu gostaria que tivesse do jeito que tá na direita. Eu acho que a Phase 3 foi onde bugou tudo aqui, tá? A Doppler Phase 3 tá muito estranha do jeito que tá, que é a versão do meio. Tá puxando um verde, tá parecendo uma gema Doppler, porque é um verde claro, tá ligado? Na versão da direita tem aí a correção dele e realmente parece muito melhor, né, e mais próxima ao que essa faca era no CS2. Essa aqui é nítido, mano, pra mim essa gravação aqui mostra que a faca do meio não tá encaixada, velho, não tá legal, não gostei muito, parece muito diferente do que ela era no CSGO. E aqui a gente tem a Phase 4 que eu acho que foi a que menos sofreu, digamos assim, né, ela tá muito linda, tá um pouco diferente, é claro, ela realmente tá um pouco mais clara. E a Phase 4 era pra ser basicamente a fake Safira, né, tipo, é a faca que mais tem azul e eu gosto mais da versão da direita que ele fez aí, que seria um conserto dessa Phase 4 no CS2. Onde a Valve errou feio também foram nas gamas Dopplers, tá, essa daqui é a gamada Doppler Phase 1, mano, pra mim essa daqui foi a que a Valve deixou mais louca. Não vou mentir, eu gosto do jeito que ela tá, se eu tivesse uma eu ia tá feliz, mas tipo assim, é grotesca a diferença, né, na esquerda a gente tem gamada Doppler Phase 1 no CSGO, no meio como tá a Phase 1 do CS2, tá, na direita seria a correção dele. O que eu não gosto, cara, é que esse azul, claro, não é exatamente o que a gente tinha no CSGO, tá muito diferente, mano. Tipo, a gente percebe o verde realmente tá semelhante, mas as partes que não são verdes, as partes azuis aqui, cara, tá muito diferente do que era antes, mano. Parece outra faca, mano. Já a Phase 2 acontece basicamente a mesma coisa, ela tá bem mais opaca na sua versão atual da beta do CS2, que é a faca do meio. Ela tá lembrando um pouco mais uma Emeralds até, né, se a gente pode assim pensar, e eu preferia que estivesse na versão mais correta, que é a que ele fez aí que tá na versão da direita, né, que parece mais o CSGO. Não tô chorando até porque eu não sou dono de nenhuma Doppler ou Gamma Doppler, só acho que tá muito diferente, tá, na beta do CS2 para o que era no CSGO. Tamo olhando agora a Phase 3, pra fechar depois a gente vai ver a Phase 4. Essa, mano, tá linda, tá linda, eu não vou regar, velho, a versão do meio aí do CS2 tá linda, mas tá bem diferente do início da beta e perdeu aquela característica de ser uma faca com esse tom verde escuro, né, e eu não gostei tanto da alteração que ele fez aqui na versão da direita, não. Eu acho que tinha que ser um pouco mais próximo ainda do que essa faca era no CSGO pra fazer sentido, porque não é uma camuflagem nova, né, a Valve não criou uma nova Doppler, a Valve só tá transicionando do CSGO pro CS2. E pra fechar, temos o Phase 4, que no CSGO era bem verde, né, agora no CS2 ela tá mais azul do que verde, velho, tá fazendo o menor sentido isso, mano. Olha isso, não, mano, na moral, a Valve bugou alguma coisa aí nas skins anodizadas, né, nessas camuflagens aí, Doppler, Marble Fade, Gema Doppler. Eu acho que eles já devem tá consertando isso pra versão final do CS2, mas e aí, será que o CS2 tá pronto mesmo, mano? No gameplay, eu acho que o Subtick ainda tá deixando a desejar. E nas skins, ainda alguns bugs e algumas correções, né, pra esses bugs, tem que ser feitas pro jogo ficar redondinho. Não tô falando que o CS2 tem que ser uma cópia do CSGO, mas eu acho que seria legal aproximar o máximo possível as skins do CS2 como elas eram antigamente no CSGO. Você concorda ou você discorda? Deixa um comentário aí embaixo com a sua opinião, a gente se vê na próxima, um abraço, falou!